e eu consegui a gente obrigada pelos 400 inscritos eu agradeço vocês demais vai ter live exatamente amanhã as não sei quantas da tarde foi só depois que almoçar então talvez depois de uma da tarde não sei mas vai ter lá eu tô completamente sem ideia para fazer um especial então eu só fiz isso aqui mesmo e também queria mostrar a minha plaquinha de 400 inscritos foi feita com muito cuidado e amor pelo youtube eu gostei demais da pra ver que ela foi muito bem feita muito bem inscrito parece até real mano fiz até um bolinho para comemorar obviamente eu sei fazer muitos bolos mentira esse bote semana passada e é isso obrigado pelos quatrocentos inscritos como vocês jamais se são da hora